Na tarde desta terça-feira, assinamos duas ordens de serviço, ao lado do nosso empresário Antônio Altimari, nosso querido Tonhão, e ao lado do nosso vereador Roberto Delfino. A emenda do deputado federal Gilberto Nascimento, pedida pelo nosso vereador Roberto Delfino, e a emenda do deputado Coronel Telhada, através do vereador Bruno Marcos. A emenda do deputado federal Gilberto Nascimento vai beneficiar a irmãos Quisóstomo de Oliveira, que vai ser a retirada e a troca de pavimento, que é entre o trecho da Marginal Maria Chica até a Linha Férrea, e, recape, Ramalho Franco, entre Antônio Defini e Acunha Sintra, na Avenida Ósseo, entre Giacomo Paro e 13 de Maio, e na Rua Bonner de Gomide, entre a Ciprestes e a Manoel Mariano. Já a emenda do Coronel Telhada vai beneficiar o recape da Irmãos Buranello, entre o Walter Monteiro até o Silvia Covas. Lembrando que, nesse trecho da Irmãos Buranello, o lado oposto já foi recapeado. E também já está sendo providenciado os documentos, aqui na Prefeitura, do recape da Irmãos Buranello, no trecho entre a Esplanada e a Rua Perimetral, que faz a entrada ali, o acesso do Parque Industrial, a emenda do deputado Arnaldo Jardim, no valor de R$ 250 mil. Estamos recuperando toda a nossa cidade, na região central e também nos bairros, através dessas emendas, os nossos deputados e parceiros da nossa cidade. E, em breve, estaremos com novos recursos, beneficiando outros trechos de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto